Eita nóis, gosta de som de boys hein, eu tô tempo bom Chama a Micah Dragna e o Mar Terreira Divulgações, oportência do Tocletins Quem não tem as manhã não entra não hein Quando eu passo naquela rua, eu choro tanto com saudade tua Eu lembro do banquinho lá da praça, que a gente namorava era mó massa O meu passo naquela rua, eu choro tanto com saudade tua Eu lembro do banquinho lá da praça, que a gente namorava era mó massa O seu irmãozinho ficava só na cola, pra gente dar um beijo, meu Deus como era foda O seu pai mandava, ele nos engia, mas a gente dá com jeito E de mandar ele brincar Eita, tem bom que não volta mais Se eu pudesse, eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria do sapo, aposta na gente Eita, tem bom que não volta mais Se eu pudesse, eu voltaria atrás Eu faria tudo muito diferente Largaria do sapo, aposta na gente Eita, tem bom que não volta mais Eita, tem bom que não volta mais Se eu pudesse, eu voltaria atrás, eu faria tudo muito diferente Largaria tudo, safa, posta na gente É sempre bom e não volta mais Se eu pudesse, eu voltaria atrás, eu faria tudo muito diferente Largaria tudo, safa, posta na gente É chumão Que não para não, viu? É uma atrás da outra, igual um garrafamento Eu juro, cumpade Eita, cavalinho de bão, sou Chama, chama na cadraga Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tocantinhos Ela me chama de cowboy, eu chamo ela de calguel Meu Deus do céu, mas que lapada de chapéu Ela me chama de cowboy, eu chamo ela de calguel Meu Deus do céu, mas que lapada de chapéu Esse cavalo nosso é bom, esse cavalo é bom demais Nesse cavalo nós balançamos, mas não cai Esse cavalo nosso é bom, esse cavalo é bom demais Nesse cavalo nós balançamos, mas não cai Mas que cavalinho do bom, ele marcha pra carai Eu sou sem filo, o cavalinho do papai Olha, botou, 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 botou Cabalinho, o bão, não precisa de chicote Olha, botou, botou, botou Nossa, tá fácil, só uma marcha, puta mãe Eita, vai cabalinho Um bicho bom do caramba, hein Segura, piada Quem não tem as manhas não entra não, hein Viu, Mar Terreira, divulgações O polícia do Tocantins Ela me chama de cowboy, eu chamo ela de caldão Meu Deus do céu, mas que lapada de chapéu Ela me chama de cowboy, eu chamo ela de caldão Meu Deus do céu, mas que lapada de chapéu Esse cavalo nosso é bom, esse cavalo é bom demais Nesse cavalo nosso balança, mas não cai Esse cavalo nosso é bom, esse cavalo é bom demais Nesse cavalo nosso balança, mas não cai Mas que cavalinho do bom, ele marcha pra carai Gostar sempre no cavalinho do papai Mas que cavalinho do bom, ele marcha pra carai Gostar sempre no cavalinho do papai Olha, Botoc, Botoc, Botoc Cavalo bom não precisa de chicote, olha, patoque, patoque, patoque Nosso cavalo só na marcha no galopo, olha, patoque, patoque, patoque Cavalo bom não precisa de chicote, olha, patoque, patoque, patoque Nosso cavalo só na marcha no galopo, olha, patoque, patoque, patoque Cavalo bom não precisa de chicote, olha, patoque, patoque, patoque Nosso cavalo só na marcha no galopo, olha, patoque, patoque, patoque Ih, rapaz, bicho, esquipou bonito agora, hein? Só no poto aqui É rojeção de voz, decora aí, filho, ó Te juro, compadre Rojeção de voz Conseguida Chupa na catraca, hein? Filmar, ferreira Divulgações O potência do Tocantins Eu sei que voltar atrás Meu fim não cola Eu sei que não rola Mas se eu for me redimir O tempo só me fez sofrer demais Confesso que não fui um bom rapaz Mas agora reconheço que fui mal Desculpa se eu lhe fiz chorar Não foi minha intenção Me machucar Na hora que eu mais precisei Foi você que me estendeu Foi você que me estendeu A sua mão O meu coração Só quer pedir O seu perdão O meu coração O meu coração Só quer pedir O seu perdão Falamos de amor Falamos de amor Rojeção de voz É paixão demais Filmar, ferreira Filmar, ferreira Divulgações O potência do Tocantins Desculpa se eu lhe fiz Chorar Chorar Não foi minha intenção Me machucar Na hora que eu mais precisei Foi você que me estendeu A sua mão Desculpa se eu lhe fiz Chorar Não foi minha intenção Me machucar Na hora que eu mais precisei Foi você que me estendeu A sua mão O meu coração Só quer pedir O seu perdão O meu coração Só quer pedir O seu perdão Te juro, cumpai Chama na cadra Eu, Mar, Verreira Divulgações Por potência do Tocantins Menina baladeira Menina baladeira Essa mina é top Essa mina é da Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro Faz o chão Sobe porreira Menina baladeira Menina baladeira Essa mina é top Essa mina é da Zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro Faz o chão Sobe porreira E essa mina é top Mano, pode babar Chega no piseiro Bota a porta pra adorar Tô fazendo vídeo Pra gostar do Ticó Os mano se amarra Chama ela de My Love E toda fogueirinha É de se apaixonar Mas chega perto dela Nego tem que ostentar Não passa a ter dinheiro Carro caro ou mansão E dança ao piseiro A baladeira tá na mão Menina baladeira Menina baladeira Gosta de curtir Essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro Faz o chão Sobe porreira Menina baladeira Menina baladeira Essa mina é top Essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro Faz o chão Sobe porreira Rapaz Rapaz Sabe o peito Chama na catraca E essa mina é top Mano Pode babar Chega no piseiro Bota a porta pra adorar É só fazendo vídeo Pra postar no TikTok Os manos se amam Chama ela de my love E toda blogueirinha É de se apaixonar Mas chega perto dela Nego tem que ostentar Não passa a ter dinheiro Carro caro ou mansão E dança ao piseiro A baladeira tá na mão Menina baladeira Menina baladeira Gosta de curtir Essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro Faz o chão Sobe porreira Menina baladeira Menina baladeira Essa mina é top Essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro Faz o chão Sobe porreira Menina baladeira Menina baladeira Essa mina é top Essa mina é da zoeira Menina baladeira Menina baladeira Chega no piseiro Faz o chão Sobe porreira Filmar Ferreira Divulgações Eita nós Podência do Tocantins Menina baladeira Hum, eu te juro, mano Chama na cadraga Chama na cadraga Rocha só que põe, vem Ó que é pesado Chora, pai Rio, mar, verreina Divulgações Opundência, oportunidades Vai fazer o som na cidade ou na roça Chama, sou de voz Que a moçada gosta Se vai rolar o som, vai ficar pro paredão Chama, sou de voz Que o piseiro é pesadão Vai fazer o som na cidade ou na roça Chama, sou de voz Que a moçada gosta Se vai rolar o som, vai ficar pro paredão Ojeição de paz Que o piseiro é pesadão Aqui é pesadão É uma carreta de porró É tonelada, meu irmão Aqui é pesadão Que não aguenta, bebe leite Saco, me que é pressão Aqui é pesadão É uma carreta de porró É tonelada, meu irmão Aqui é pesadão Quem não aguenta, bebe leite Saco, me que é pressão Vai fazer um som na cidade ou na roça Te amo, eu sou de boys E a moçada gosta Se vai rolar do som na pica por paredão Te amo, eu sou de boys Que o piseiro é pesadão Vai fazer um som na cidade ou na roça Te amo, eu sou de boys E a moçada gosta Se vai rolar o som na pica por paredão Hoje eu sou de boys Que o piseiro é pesadão Aqui é pesadão, é pesadão É uma carreta de cocô É tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, é pesadão E não há venda, deve, lei, sai, come, que é feção Aqui é pesadão, é pesadão É uma carreta de cocô É tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, é pesadão E não há venda, deve, lei, sai, come, que é feção Aqui é pesadão, é pesadão É uma carreta de cocô É tonelada, meu irmão Aqui é pesadão, é pesadão E não há venda, deve, lei, sai, come, que é feção E é tonelada, é pesadão Um rapado que empurrou, hein Ó, que é pesadão Hoje são de voz Chuma na catraga Quem tem, quem tem Tem, tem, tem E quem não tem, não tem Tem, tem, tem E quem não tem, não tem Uma rava desse jeito tem que respeitar meu bem Tem, 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 tem Uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem Foi Deus que desenhou, é um prece do céu Rombra, maceta, é só ouro, só um mel E quando ela senta com cara de marrenta Jogia, maceta, não tem homem que aguenta E quando ela senta com cara de marrenta Maceta, maceta, não tem homem que aguenta Tem, 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 tem Uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem Tem, 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 e quem não tem não tem Tem, 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 e quem não tem não tem Uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem E dois Ô mulher bonita, caramba assim Rebola minha filha Tem, 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 e quem não tem não tem Tem, 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 e quem não tem não tem Ô uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem Quem tem, 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 e quem não tem não tem Quem tem, tem, e quem não tem não tem Ô uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem Foi Deus que der senhor, é um príncipe do céu Compra uma febeteção, ouro, sal, mel E quando ela senta com cara de marrenta Judia maceta, não tem homem que aguenta E quando ela senta com cara de marrenta Judia maceta, não tem homem que aguenta Quem tem, tem, quem não tem não tem Quem tem, 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 e quem não tem não tem Ô uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem Tem, 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 e quem não tem não tem Quem tem, 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 e quem não tem não tem Ô uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem Quem tem, 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 e quem não tem não tem Quem tem, tem, e quem não tem não tem Uma rapa desse jeito tem que respeitar meu bem Quem tem, tem, quem não tem, não tem Roger Suni Boys, hein? O mulher paciência Eita, nós Roger Suni Boys Chuma na catraca Soca, 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 soca nela que ela gosta Soca, 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 soca nela que ela gosta Paçoca me frente, paçoca me gosta Soca, 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 soca nela judeando Soca, 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 soca nela judeando Tapinha na budinha e ela vai amando E quando eu vejo essa menina é pura adrenalina Ela pura gasolina querendo incendiar É um fogo violento que queima tudo Tudo bem, não é enxupado e tudo consegue apagar Soca, 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 soca nela que ela gosta Soca, 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 soca nela que ela gosta Paçoca me frente, paçoca me gosta Soca, 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 soca nela judeando Soca, 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 soca nela judeando Tapinha na budinha e ela vai amando Soca, 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 soca nela judeando Soca, 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 soca nela que ela gosta Paçoca de frente, paçoca me gosta Soca, 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 soca nela judeando Soca, 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 soca nela judeando Tapinha na budinha e ela vai amando E quando eu vejo essa menina é pura adrenalina Ela pura gasolina querendo incendiar É um pouco violento que tem queimado É um pouco violento que tem queimado E nem chuva de vento consegue apagar Soca, 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 soca nela que ela gosta Soca, 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 soca nela que ela gosta Paçoca de frente, paçoca me gosta Soca, 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 soca nela judeando Soca, 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 soca nela judeando Tapinha na budinha e ela vai amando Soca, 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 soca nela que ela gosta Soca, 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 soca nela que ela gosta Paçoca de frente, paçoca me gosta Soca, 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 soca nela judeando Soca, 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 soca nela judeando Tapinha na budinha e ela vai amando Tem que saber fazer meu filho Quem não tem as manhas não entra não Chuma na catraga Pensa na lavada de swing, boi, hein? É Luciano Lopes Aumenta o som aí Simbora Bom, Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Só estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Falando de amor É Luciano Lopes Já falei que se é pra falar de amor A gente fala mesmo Ô Fabiana Dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Só você me faz ver Quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração Só você me faz ver Quando estou com você Ô Fabiana, volta pra mim Por que está agindo assim? Vilma Ferreira Divulgações O moral de Toca X A S Gravações Essa moção de qualidade Simbora Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida É paixão demais! Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu sou apaixonado Eu sou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Que foi eu sem querer Que você se mudou Da minha vida Eu já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Pensa no cabra apaixonado Meu parceiro Vilma Ferreira Divulgações Horário do Tocantins A S Gravações A seleção de qualidade Simor E essa é do Vilma Ferreira O portista do Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Meu família em Tocantins Meu família em Tocantins Não pense que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedi de minha família Embora de Tocantins Despedi de minha família Embora de Tocantins Está gravado na memória Não esqueço jamais Não esqueço jamais Eu fui buscar melhor Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Tocantins Agora estou de volta Pra minha família em Tocantins Meu família em Tocantins Até a próxima забora de Tocantins